O ano é 2020 e o mundo tá bem diferente Quero jogar uma dinamite na proa do Covid no meu presidente A OMS adverte, cuide da saúde aí da sua mente A política se diverte bolando, auxilio e roubando em dobro da gente Tem festa no congresso é comemoração, vai Se tem baile funk ao vivo é foco de bandido e contaminação, vai Se tem milhares na rua, vai Só se voar votação, vai Pra ver qual o próximo pilantra vai ajudar a subir a inflação É, nós que cai na infração, é Nós tá na ponta da mira Porque o sistema é traçado pra que no caminho só tenha armadilha Realidade triste e cruel, vírus que assola o Brasil não cura com álcool gel Tem que ver se tá certo, quem que tá julgando e quem que é o réu O ano é 2020 e eu vejo umas fita que é doloroso Vê minhas irmãs em casa e vê que já criaram até estupro com o post De ver o rapa de parada que sinceramente só aumenta o nojo De ver pagar pra passar fado que se aproveita em cima do povo Dinheiro comprando justiça, racismo acabando com vidas Fez almas quase empalhadas de uma juventude bem mais deprimida Likes e outra publicação, vice, droga e rede social O ano é 2020 e eu só peço que o bem não presta para o mar A falta de opinião gera o lucro e o governo tá rindo de novo A cura pra nossa nação gera um custos maiores que o nosso bolso E as cores da nossa bandeira lavada no sangue de um pobre louco Na beira da morte clamou pela paz e justiça para o nosso povo A falta de opinião gera lucro e o governo tá rindo de novo E a cura pra nossa nação gera um custos maiores que o nosso bolso E as cores da nossa bandeira lavada no sangue de um pobre louco Na beira da morte clamou pela paz e justiça para o nosso povo Um passo de cada vez, sem querer correr mais que a minha perna Vou chegar onde eu sempre sonhei Eu sei que o problema é a justiça brasileira Que sempre me vê crescendo, quer achar problema e me dá uma rasteira a mais Tchau Em 2020 eu vejo umas fitas que é doloroso De quemias e mães em casa e vê que já criaram até estupro com o posto